Hoje eu vou ensinar uma brincadeira, mas não é uma brincadeira com palitos de fósforo, é essa aqui. No vídeo de hoje então eu vou ensinar como se faz essa brincadeira da tampinha. E olha só como ela está girando. O que você vai precisar são um barbante, como esse, e uma tampinha de garrafa. Os materiais que você vai utilizar vão ser um prego para você estar fazendo os furinhos na tampa e um martelo bem forte. E por incrível que pareça, pessoal, esse aqui é o mesmo martelo do vídeo do Sepo de Madeira. A única diferença é que agora a gente reforçou um pouquinho e agora sim esse martelo é um dos melhores. Primeiro então a gente precisa achatar a tampinha para ela ficar desse jeito aqui, olha. E para isso a gente tem que martelar aqui dos lados para abrir ela com o martelo. Então vamos lá. E já saiu uma propaganda para a Coca-Cola aí, pessoal. Aqui já está o prego e agora então nós vamos fazer dois furos aqui na tampa. Não pode furar tudo, é só para a gente ter um furinho por onde a gente pode passar o barbante. Agora a gente vira e faz dos outros lados também, para ele ficar aberto. E eu já estou vendo vocês aí curtindo o meu vídeo. E o próximo passo é passar então o barbante por esses buraquinhos. Para isso primeiramente a gente tem que afinar a ponta. Para conseguir passar certinho, olha. Passou? A gente puxa ele, a gente pega a outra ponta e faz a mesma coisa. Aqui, olha. Vamos ver? Já alinhei aqui e agora a gente vem aqui e faz um nó. Faz um nozinho. Desse jeito. Já está a ponta. Olha pessoal, fica desse jeito. E agora para fazer ele rodear, que vocês viram lá no início do vídeo, a gente tem que fazer isso aqui, olha. Tem que arrodear ele e até o Rico dê um oi. E agora a gente vai fazendo isso aqui por um tempo até ele enrolar bastante. Ele tem que enrolar bastante. Acho que agora já deu. Agora então a gente vem puxando e vai fazendo isso, pessoal. É difícil explicar o que acontece, mas basicamente quando você puxa, você não pode puxar ele todo. Com a força que você faz, ele vai se autoenrolar e você pode ficar fazendo isso aqui por um tempo. Vendo no vídeo, parece que eu estou mexendo com o elástico, porque ele está se esticando e diminuindo. Mas a verdade é que isso aqui é um barbante normal, pessoal. Porém, é que nem eu disse, quanto mais ele vai enrolando, ele vai diminuindo. E você pode ficar, se você pega o jeito, você vai fazendo isso infinitamente. E escuta só o som que ele faz. Traz um som. E é muito interessante você fazer isso e observar como que o fio se comporta. E pessoal, então, vamos então pegar um tempo e fazer essas brincadeirinhas aí que eu ensino. Vamos largar o celular um pouco e fazer essas brincadeirinhas aqui, que nem essa da tampinha. É muito viciante. Vocês vendo no vídeo, alguns devem pensar, nossa, mas que bobeira essas coisas que tu ensina. Mas pessoal, isso aqui são tudo brincadeiras antigamente que meu pai me ensinou. E na época deles não tinha telefone e computador para ficar jogando. Então eles tinham que se divertir com o que tinha, que é fazendo essa brincadeira aqui da tampinha. E é viciante ficar fazendo isso aqui. É que nem aquele negócio dos fidget spinner, é relaxante. Mas é isso aí pessoal. Pegam o tempo e façam essas brincadeiras aí. Mas, novamente, se você gostou do vídeo, por favor, deixe o seu like. Isso ajuda bastante a divulgar o vídeo. Até a próxima e tchau!